Gente, se lembrem de votar em mim no Desafio Mélios, que tá rolando no minicurso de política. Dê uma olhadinha no minicurso de política e votem em mim no Desafio Mélios, que eu conto bastante com o voto de vocês lá. Um abração. Oi, gente. Eu vou retomar aí os temas dos médicos cubanos e do depoimento de Lula, porque houveram algumas dúvidas, alguns questionamentos, coisas que eu acho meio óbvias, eu até coloquei lá nos comentários, mas enfim, teve gente que não entendeu, teve muita gente que caracterizou meu pensamento de forma completamente equivocada. Então, pra que não haja mais ambiguidade, eu resolvi fazer esse vídeo pra realizar alguns esclarecimentos. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou o André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, ciência, filosofia e muito mais. Tenho sessão de diálogos com especialistas e, nas sextas-feiras, em algumas delas, eu faço análise de filmes e séries do ponto de vista político e filosófico. Bem, a primeira coisa que eu acho que eu preciso deixar claro logo de cara é que quando eu falei que a culpa é de Bolsonaro, não é porque ele fez agora, não. Pra mim era meio óbvio, mas enfim. Bolsonaro ofendeu durante a campanha Cuba várias vezes. Como deputado, ele disse que os médicos cubanos eram infiltrados pra produzir o comunismo no Brasil e tudo mais. Então, ele fez uma série de acusações desde o início do programa das Más Médicos. Então, ele tinha todo esse histórico. Para que essa relação diplomática, que estava obviamente fraturada, fosse remediada, ele precisaria se desculpar pelas declarações anteriores, ou dizer que era no calor de uma campanha, não precisaria talvez se desculpar, mas relativizar e dizer que esperava que houvesse uma negociação e que não iria fazer nenhum tipo de exigência inegociável. Eu queria sentar a mesa pra negociar, porque entende a importância dos médicos cubanos. Essa seria uma postura minimamente presidenciável, diplomática. E foi por isso que, ao não fazer isso, ele é fundamentalmente responsável por isso. Porque Cuba, que é uma ditadura que eu critico bastante, vocês inclusive estão... As pessoas que acham que eu sou defensor de Cuba, tem uma ignorância, um desconhecimento profundo sobre a minha trajetória. que o meu vídeo mais popular, eu critico Manuela Dávila pela sua incapacidade de criticar os regimes ditatoriais de esquerda, incluindo o cubano. É o meu vídeo mais popular, mais de 100 mil visualizações. E é o vídeo que eu mostro toda a minha ojeriza, toda a minha crítica aos regimes autoritários de esquerda. Então, enfim, é um desconhecimento profundo das pessoas em relação a... E incapacidade de interpretação também. Enfim, colocando isso de lado, vamos aos pontos, não é? Aos pontos. Os pontos que algumas pessoas levantaram. Primeiro, do salário. Perguntaram se eu achava justo que 70% do salário fosse pro Estado cubano. Não, eu não considero justo. E eu acho que seria um caso de se renegociar isso. Mas não seria possível que 100% do salário fosse pro médico, porque esse programa de mandar médicos pelo mundo é a maior fonte de divisas para o Estado cubano. Então, e eles abriram mão de mais de um bilhão de reais só pra mostrar que não aceitavam as provocações de Bolsonaro. Inclusive, Bolsonaro vai descobrir em breve que se ele for provocar a China ou a França e depois quiser pedir desculpas, como ele fez, ou voltar atrás, como ele fez com relação ao povo brasileiro quando ele disse que iria sair do Acordo de Paris e depois voltou atrás, quando ele disse que iria anexar o Ministério do Meio Ambiente e depois ele voltou atrás, ele vai descobrir que voltar atrás para com esse pessoal, dependendo do que ele falar, pode não dar muito certo. Porque, embora o povo brasileiro talvez esteja disposto a ver Bolsonaro como um pai e perdoar ele pelos seus excessos, os líderes de outros países não têm esse tratamento e não vão perdoá-lo. E podem isolar o Brasil. E quem vai pagar o preço? Somos nós, brasileiros. Mas, enfim, eu não considero correto que seja 70% do valor vá pro Estado cubano. Mas chamar de escravidão, quando você chama uma pessoa que está recebendo mais de 3 mil reais por mês de escravo, você está chamando praticamente a maioria da população brasileira de escravos, porque são poucos. Assim, se você pegar por extratos da sociedade, a maioria do povo brasileiro não ganha isso daí. Então, é um... Assim, se poupem dessa bobagem de chamar isso de escravidão. Por favor, é ridículo. Não façam isso. Agora, vocês podem dizer que é injusto, não é uma forma adequada, e eu concordo. Eu vou além. Eu acho que a gente, numa outra situação, deveria negociar um processo de transição com outros médicos vindo e negociar, sim, uma parcela maior repassada pelos médicos. Acho que é justo. Eles se sentiriam mais valorizados. Agora, uma parcela ir pro Estado cubano faz, inclusive, sentido do ponto de vista da justiça, porque o Estado cubano financiou todo o ensino dessas pessoas sem pagarem um tostão. Então, eles receberem algo em troca dos médicos que eles estão enviando pra ajudar mais de 65 países, faz sentido. Então, sei lá, inicialmente negociar talvez que não 3 mil, mas que 6 mil ficassem com os médicos, o que já colocaria eles num dos melhores salários no Brasil, e o Estado cubano ainda ficaria ali com uns 5 mil, não é? Então, aí não ficaria também de mãos a banana, poderia ser negociado. Mas isso é diplomacia, negociação. O que falta é Bolsonaro, que é muito conhecido por bravatas, por gritar, e não por negociar. Aliás, só aprovou dois projetos de lei em 28 anos como deputado, que mostra sua incapacidade como negociador. Trazer a família. Bem, isso daí, se fosse verdade, seria uma monstruosidade. Mas eu fui pesquisar, e vou colocar o link na descrição, a OPAS, que negociou o contrato, disse que não existe nenhuma proibição, que isso é mentira. Aí eu fiquei, quem está mentindo, Bolsonaro ou a OPAS? Rapaz, entre os dois, eu vou ser sincero com vocês, eu tendo a acreditar mais na OPAS, que é uma organização mais respeitável do que o nosso presidente, que, enfim, mentiu em relação a VAL, é uma pessoa que já tem um histórico aí de desonestidade. Teve aquele episódio da JBS que ele devolveu o Caixa 2, mas aceitou que o partido depositasse na conta dele, sabendo que era propina. Enfim, pode não ser legal, mas moralmente não é das atitudes mais corretas, não. Entendeu? Atitude correta, moral, que o pessoal grita tanto de moralidade, seria ter saído de um partido que ele sabia que tinha aceitado o Caixa 2, que tinha aceitado propina. Ele deveria ter saído desse partido, buscado outro partido. Se a moralidade fosse realmente uma coisa assim tão séria. E sobre a ditadura cubana, que é um regime ditatorial, sim, autoritário, ele está em processo de se abrir. Isso é verdade. Aliás, eu queria muito encontrar o pessoal de um evento que aconteceu há anos atrás na Universidade Federal da Bahia, em que eu disse na época dos mais médicos que existia uma forte possibilidade de que o regime cubano estivesse em processo de democratização gradual e se abrindo aos poucos. Isso eu disse acho que foi 2013, 2012, uma coisa assim, quando estava se discutindo o programa e eu me lembro vividamente que eu fui para palestras e falei sobre isso e muita gente disse claro que não falaram que eu estava errado e tudo mais e eu disse olha, num período de uns 10 anos é bem provável que haja esse processo gradual porque o regime cubano está em processo de esgotamento e esse autoritarismo não vai levar a lugar nenhum e conexão e participação com outros países abertura de linhas diplomáticas tende a abrir e olha só o que aconteceu Obama foi lá e retomou as ligações com Cuba Cuba já está num processo de abertura recebendo mais pessoas e tal e essa bola ainda é um regime autoritário ainda é um regime com características ditatoriais criticáveis sim mas está em processo de abertura claramente eu queria muito encontrar aquelas pessoas que me criticaram e que disseram que eu estava errado para dizer aliás como vai virar costume porque enfim muitas das previsões que eu fiz se confirmaram então eu não avisei eu não disse seria uma uma distração boa nesse episódio mas enfim me criticar como se eu fosse um defensor do regime cubano é desconhecer a minha trajetória de forma absoluta eu tenho uma defesa apaixonada e restrita em meus livros em tanto na nova máquina do tempo como em canto escuro que eu ainda vou fazer a divulgação aqui que eu tive uma divulgação muito breve nos concursos literários e tal mas o livro já está na Amazon e eu ainda vou fazer a divulgação eu tenho uma defesa apaixonada pela democracia pela liberdade no meu vídeo mais visto como eu disse no início desse vídeo no meu vídeo mais visualizado eu sou crítico vorais das ditaduras de esquerda do estalinismo as pessoas não entendem mas o estalinismo foi o grande inimigo da minha forma de ver as coisas porque o meu grande ídolo a pessoa que eu mais admiro do século XX em termos de política foi um cara chamado George Orwell talvez o mais voraz crítico do estalinismo junto com Trotsky mas George Orwell fez a crítica na literatura e eu escrevo literatura então o meu grande ídolo George Orwell nesse aspecto a pessoa que eu mais admiro ídolo talvez seja uma palavra não adequada mas a pessoa que eu tenho essa inspiração eu busco inspiração ele tem essa característica de ter sido um grande crítico do estalinismo e de todas as formas de autoritarismo e tentativas totalitárias e eu tenho vários vídeos deixando isso absolutamente claro aqui no canal então assim me atacar como defensor de uma ditadura é difícil imaginar um youtuber em que isso seria mais inapropriado é assim vocês conseguiram achar o youtuber que isso daí tem provas inquestionáveis que não se aplica de forma nenhuma pelo que eu já escrevi pelo que eu já postei então enfim fica sendo um uma coisa assim enfim que não não funciona nem um pouco e é eu só tenho que apontar para o passado e vocês irem lá conhecer um pouco disso mas aí vai um pouco de diplomacia para vocês os Estados Unidos tem relações com a Arábia Saudita os Estados Unidos patrocinou várias ditaduras vocês consideram os Estados Unidos uma ditadura? imagino que não é um país com uma boa dose de oligarquia uma república oligárquica como apontou o estudo de Princeton assim como o Brasil é mas os Estados Unidos tem todas essas atitudes de patrocínio de financiamento inclusive da Arábia Saudita com contratos bilionários não é? um regime teocrático violentíssimo não é? e isso acontece é criticável? claro que é no caso brasileiro nós estamos estabelecendo relações com um país que está em processo de abertura então a nossa inteligência não é usar desse momento as pessoas que têm inteligência para ficar quem é diplomata quem está em posto de poder ofendendo o país esse é o momento de dizer que bom que vocês estão em processo de abertura queremos que vocês se democratizem mais que tenham imprensa ainda mais livre que tenham mais respeito às liberdades individuais e políticas e de associação e se vocês fizerem isso nós podemos até intensificar mais o nosso comércio essa é a atitude mais sabe? se você quer promover democracia se você quer que o regime se feche mais aí você ofende aí você ofende aí você quer compreendiações aí você diz que os médicos são agentes infiltrados aí você diz que se trata de uma ditadura bárbara aí você aí você está jogando na mão de Cuba dentro do regime cubano na mão daqueles que querem o regime mais fechado aqueles que querem manter a ditadura você está ajudando esses mas infelizmente esse nível de clareza do ponto de vista diplomático enfim carece um pouco aí enfim tá precisa ser aprimorada né então o que eu defendi é e aí algumas pessoas não entenderam agora eu vou explicar era que se fosse formada uma política de transição manutenção do contrato para evitar que a população mais pobre de lugares remotos que os médicos brasileiros não querem ir evitar que elas ficassem sem assistência mas se criasse um processo de negociação para melhorar a situação dos médicos melhorar suas condições de trabalho melhorar seu salário né e se conseguisse atrair também médicos brasileiros através de editais estratégias enfim e médicos de outros países ou seja você criasse uma grande estratégia para criar uma transição isso é o que eu defenderia inclusive renegociando esses pontos não chegando como o Bolsonaro chegou de forma autoritária esses três pontos são os que eu quero e se você não aceitar não vai ter jeito não sei o que parará você chega fazendo isso e você tinha antes ofendido um país com o mínimo de alto respeito Cuba é um país pobre eles abriram mão de mais de um bilhão de reais de muito dinheiro para dizer nós não vamos compactuar com isso isso foi um país pobre agora imagine o que um país rico hoje no mundo como a China como a França entendeu vão fazer o Canadá vão fazer se Bolsonaro detesta desse jeito eles não precisam do Brasil nós precisamos muito mais deles do que eles de nós nossa economia é baseada em commodities que eles podem comprar em outros lugares vocês conseguem compreender isso? então nós não temos essa força toda a gente não pode chegar batendo na mesa e dizendo que faz e acontece então esse é um ponto acho que agora ficou um pouco mais claro sobre Lula é claro que eu sei que ele está sendo acusado seu beneficiário de reformas como se fosse propina e algumas coisas sobre Lula eu se você perguntar o que eu acho que é mais provável eu acho que provavelmente ele sabia do mensalão provavelmente ele sabia do petrolão provavelmente podia inclusive estar envolvido essa é a investigação mais importante que impactaria muitos políticos mas vejam que interessante nessa ele não foi acusado até onde me consta não há acusação e que envolveria os outros e ele foi acusado dessas duas coisas do triplex e do sítio de Atibaia em que as provas de que ele teria recebido propina me soam todas elas muito fracas inclusive um membro inscrito começou a perguntar para mim mas se fosse você e sua namorada deixou roupa deixou coisa com nome na sua casa deixou carro lá tudo isso já aconteceu comigo e nem por isso ela virou dona do apartamento de minha mãe na época que eu estava morando lá então quer dizer é engraçado que os exemplos todos que ele utilizou todos já tinham acontecido comigo e eu fico pensando assim se eu tivesse um amigo que tivesse um sítio e eu fosse com regularidade lá teria um monte de coisa minha lá inclusive coisas com meu nome e tal isso é normal entre pessoas que são muito amigas como ele era do Bittar pai não é então quer dizer é eu acho muito curioso agora não boto a mão no fogo pelo Lula e quem achou que eu boto a mão no fogo não me entendeu o que eu disse foi que em relação a esses casos eu achei as evidências frouxas e acho mesmo acho mesmo as evidências muito das frouxas entendeu não fui persuadido por essas evidências mas eu não sou da área jurídica nem me coloco como se fosse especialista no caso nem nada agora examinei do ponto de vista político e do ponto de vista humano que esse tipo de confronto quando fica claro que o juiz tem um viés muito antagônico em relação àquele que será julgado isso prejudica o processo e isso sinceramente eu estou dizendo uma coisa que é óbvia é uma coisa que é corriqueira se você coloca um amigo seu para julgar uma coisa entre duas pessoas e ele está brigado com uma delas é óbvio que ele vai priorizar a pessoa que ele não está brigado se a briga tiver sido feia então a probabilidade é ainda maior quer dizer se ele tiver um viés muito negativo contra uma das pessoas então assim claro que eu analisei em mais detalhes mas era mais ou menos isso que eu estava falando e o viés me pareceu bastante evidente enfim essas eram algumas observações que eu tinha para fazer sobre isso e vou ser sincero com vocês alguns comentários eu achei assim profundamente despropositados pessoas que nós estamos numa cultura em que as pessoas não escutam muito bem o outro não prestam muita atenção no que o outro está dizendo não falam dos seus argumentos a maioria das pessoas que me criticaram a maioria das pessoas que me criticaram caracterizaram de forma falsa ou mentirosa o que eu disse isso é muito grave isso é muito muito grave para o diálogo você pode até discordar de mim eu não estou aqui apresentando nada como se fosse o dono da verdade eu tenho opinião é um ponto de vista é só isso agora quando você faz uma caracterização falsa do que eu disse falsa do que eu penso aí entra num terreno complicado entra num terreno muito complicado e aí eu me sinto obrigado a responder a deixar as coisas mais claras enfim era isso que eu tinha para dizer gente se vocês gostam do que eu faço aqui se inscrevam no canal deem um like compartilhem que é muito importante para mim e votem em mim no desafio Melius viu